É Tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara é sobre a pele escura A noite é chora, a flora Solidão abavora Tudo demora de ser tão ruim Só uma coisa acontece no coro da dor em mim Tanto demora a tristeza embora Diz aí, Júlia Tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara é sobre a pele escura A noite é chuva que cai lá fora Solidão abavora Tudo demora de ser tão ruim Mais alguma coisa acontece no coro da dor em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador Desde que o samba é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara é sobre a pele escura A noite é sobre a pele escura A noite é chuva que cai lá fora A noite é chuva que cai lá fora Solidão abavora O samba é chuva que cai lá fora 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 Combinamos de volta com o samba é chuva 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 O samba é pai do prazer O samba é filho da dor Do grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima sofre a pele e sobrará A noite, a chuva, risada, afora Solidão, afora Tudo demora e se truí Mas alguma coisa acontece no quando a cor erra Cantando eu mando as espelhinhas embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando as espelhinhas embora Cantando eu mando as espelhas É, ele falou duas Essa é a última última, tá? Falou duas Essa é a última, penúltima É a última, penúltima Não, não é? Não, não é? Não, não é?